Fiat Punto, o compacto premium chegava em agosto de 2007 para ser o intermediário entre o palio e o estilo, mas com a plataforma gama modificada com elementos do palio e suspensões dos modelos ideia e estilo. Com um pouco de cada, o modelo tinha DNA de parte da linha nacional. Feito para brigar com Volkswagen Polo e Citroën C3, o hatch chegou inovando em um item de conectividade, numa época em que nascia o smartphone. O sistema Blue Me foi desenvolvido pela Microsoft através do Windows Mobile para conexões de diversas funcionalidades e aparelhos por meio de comandos de voz, inclusive navegação GPS por orientação vocal. A gama de opções de motores era composta pelo Fire 1.4 8 válvulas com 86 cv máximos e o 1.8 GM Família 1, que tinha 8 válvulas e entregava 115 cv máximos com dizer assim em 10.6 segundos. Depois de 10 anos em linha, em 2007 ele deixava o mercado brasileiro, mas ainda ele continuava na Europa. Esse do vídeo está disponível para venda. Se você gostou, me chama aí e não se esqueça de seguir.